Olá pessoal, estou aqui outra vez para gravar uma tag. Dessa vez foi a Regina Pagã que me taguiou e eu achei muito engraçado quando eu ouvi ela falando meu nome. A gente, apesar de ver essas pessoas todos os dias praticamente na casa da gente, quando elas falam o nome da gente é uma sensação gozada, é interessante. A gente parece que se conhece, mas quando o nome da gente sai da boca da outra pessoa, fica uma sensação muito interessante, eu acho legal. Vou responder a sua tag. Ela fala sobre comida culinária, eu não sei como é o nome da tag propriamente dito, mas eu vou responder as perguntas que ela fez. Qual é a refeição em que eu como mais? Olha, eu já tive uma época que não comia absolutamente nada no café da manhã, porque eu entrava no hospital muito cedo e eu acordava sempre em cima da hora, então o café da manhã não existia. Na hora do lanche eu comia pão com ovo, suco de laranja, não sei o quê. Às vezes dava tempo de almoçar, às vezes não dava tempo de almoçar. Às vezes eu ia almoçar a três horas da tarde, eu já estava com tanta fome que já nem conseguia comer direito. Enfim, eu nunca tive refeições muito regulares, mas de um tempo para cá eu resolvi organizar um pouquinho melhor isso. Eu comecei a ter alguns problemas nos meus exames, eu fiquei com colesterol alto, glicemia alta, algumas coisas ficaram fora de ordem, cálcio, vitamina D. Eu devia fazer exercício, eu devia tomar sol e eu não faço nada disso, né? Então, a gente, quando a gente não colabora, o corpo da gente responde. E eu fui a uma nutróloga e ela me deu algumas sugestões e tem servido muito bem para mim, eu já perdi quase oito quilos até agora. A primeira sugestão que ela me deu é que eu tomasse bastante água. Isso eu não consigo fazer. Eu esqueço completamente de beber água. Eu já pedi até os outros para me ajudar. Gente, me dá água para ver se eu lembro. Eu esqueço de beber água, principalmente se não estiver fazendo calor. Aí é que eu esqueço mesmo de vez. Ela me falou que o café da manhã eu devia fazer uma experiência de fazer uma mistura em partes iguais. São seis coisas que ela mandou eu misturar. Fibra de trigo, gergelim de qualquer cor, linhaça de qualquer cor, aveia, albran e granola light. Eu adoro granola porque tem uma opção de coisa docinha dentro. Então, além disso tudo, dá um efeito de saciedade muito bom, também ajuda a regularizar o intestino e você acaba comendo uma opção de coisa saudável, que faz bem para a saúde da gente e faz bem para o corpo funcionar melhor. E eu acabei incorporando isso na minha dieta. Então, todos os dias de manhã eu pego aqueles bolos de café da manhã, de comer cereal, e eu coloco todas essas coisas, quatro colheres de sopa, ela me recomendou que eu comesse pelo menos duas por dia, e completo com fruta se eu tiver alguma. Eu não sou muito louca por fruta, eu gosto, mas as frutas aqui em casa quem consome sempre é o meu marido, eu esqueço delas. Então, eu pego a banana, pico a banana, ou pico uma maçã, ou pico um pedaço de mamão. Eu misturo essas coisas todas que a médica me recomendou e eu como na hora que eu acordo. Eu não tenho horário muito certo para acordar, minha rotina é toda bagunçada, eu sou uma pessoa muito indisciplinada. E aí, o que acontece? Essa é a única refeição que eu tenho que é certinha todo dia. Eu como aquele botão cheio de cereais e com iogurte light e fruta. Eu, às vezes, não tenho apetite para comer mais nada até de noite, aí eu me forço a comer uma fruta na hora do almoço ou um pouquinho mais de tarde. E na hora do jantar a gente sempre come alguma coisa em casa, mas também não é muito certo o que vai se comer, muito do que a gente almoçou. Se a gente vai numa churrascaria, a gente não janta, não tem fome, não dá para comer. Se a gente almoça muito tarde, a gente também não janta. Então, eu não tenho uma refeição certa em que eu coma mais. Ficou complicado responder essa pergunta, logo a primeira, né? Se existe algum alimento que eu não como de jeito nenhum? Tem dois. Não como angu, que aqui em São Paulo o povo chama de polenta. Eu não gosto daquilo frito, cozido, de jeito nenhum. E não gosto de inhame. Aquilo parece uma batata cabeluda, horroroso. Bom, são só esses dois aí. São três não. Você faz alguma mistura de comida estranha? Acho que não. Pelo menos para mim não é estranho, né? Então, assim, se para mim não é estranho, como é que eu vou contar para você que isso é estranho? Mas eu não como nada que outras pessoas não comam normalmente, assim. Não, eu acho que eu não como nada estranho, não. Eu não faço nenhuma mistura estranha. Você está ou já esteve de dieta? Olha, com 57 anos, depois da menopausa, eu duvido muito que alguma pessoa nunca tenha feito dieta. Eu faço, mas eu não sou uma pessoa disciplinada, então a minha dieta é muito irregular. Às vezes eu acordo doida por um chocolate e com dieta e tudo eu como chocolate. Eu não sou chocólatra, mas às vezes a vontade é de chocolate. Às vezes eu consigo tapear minhas vontades e comer outra coisa que acaba passando a vontade daquela coisa bem calórica que eu queria comer. Mas de dieta eu sempre estou. Eu era muito magra, eu vim para São Paulo e eu pesava 48 quilos. Já se passaram 27 anos, hoje eu peso bem mais do que isso. Então, eu não sou de natureza gorda, mas a gente vai ficando velha, vai ficando com tudo estragado, tudo diferente do que a gente gostaria que fosse. Fazer o que, né? Qual que é o seu fast food favorito? Eu não tenho fast food favorito. Aliás, eu não gosto de fast food. Você tem vontade de experimentar a culinária de algum país? Olha, eu já experimentei culinária de tanto lugar? Eu não sei. Eu acho que eu tenho vontade de conhecer um pouco melhor, porque eu conheço bem pouco a culinária mexicana. Eu não sou apaixonada por pimenta, parece que os mexicanos são. Então, eu tenho um pouco de medo, mas eu queria conhecer mais da culinária mexicana. Se eu prefiro refrigerante, água ou suco? Na verdade, eu prefiro água de coco. Eu esqueço de beber água, eu não devo beber refrigerante e suco também. Tenho muita preguiça de fazer. E suco industrializado eu já tomei muito, mas agora eu não quero tomar mais. A única coisa que eu tomo industrializada assim é água de coco, porque não dá para encher minha geladeira com coco verde de verdade. Então, na verdade, é a bebida que eu mais tomo e é a que eu gosto mais. Eu adoro água de coco. Se eu prefiro doce ou salgado, depende da hora. Se for uma hora de refeição, eu vou preferir sempre um salgado. Se for um horário assim, de repente me deu vontade de comer alguma coisa, pode ter certeza que vai ser um doce. Qualquer doce. Eu já comi até tomate com açúcar. Você já comeu tomate com açúcar? Aliás, essa pergunta, essa resposta talvez servisse para aquele outro lugar lá. Se eu já experimentei alguma mistura estranha, talvez tomate com açúcar seja uma mistura meio estranha, né? Pode servir para aquela outra pergunta. Qual a comida que você fala que não gosta, mas que você nunca experimentou? Eu não falo que eu não gosto. Eu digo que eu não vou comer mesmo. Não é porque eu não gosto. É a tal da buchada de bode. Eu fui, tentei até experimentar uma vez. Eu estava no Nordeste, isso é muito comum por lá. Quando abriram a panela, eu achei o aspecto do negócio tão feio. Eu não sei explicar. E o cheiro é um cheiro forte, um cheiro ruim. Pelo menos para mim esse cheiro foi ruim. Ele não deve ser ruim para todo mundo, porque é uma comida que o pessoal come bastante por lá. Mas eu não como, nunca comi e se Deus quiser, nunca vou precisar comer. Não dá. A buchada de bode... Acho que o teu nome do negócio é feio, né? Você costuma assaltar a geladeira de madrugada? Não. Teve uma época que eu assaltava, mas faz muito tempo já. Eu adorava pegar o pão, botar na torradeira, passar um requeijão, uma coisa assim. No meio da madrugada comer aquilo. Mas depois você tem que escovar o dente e tudo de novo. Ai, dá tanto trabalho. Eu acabei desistindo de comer de madrugada. Eu acho que é mais fácil você não comer e é mais útil também você não comer, né? Porque é menos uma coisa que você bota para dentro. Se eu sei cozinhar, o que eu faço de melhor? Eu sei cozinhar, eu cozinho desde pequena. Eu acho que a coisa que eu faço melhor... Eu vou dizer a coisa que eu gosto mais de comer que eu faço. Que é uma bacalhoada. Eu adoro bacalhau. Eu gosto de coisas feitas com frutos do mar também. Eu faço uma moqueca de frutos do mar que fica bem boa. Mas eu acho que o bacalhau é orconcurra. As pessoas que vêm comer aqui em casa sempre pediram bix. Quando teve bacalhau no cardápio. Se eu acompanho algum programa ou site ou canal de culinária. Olha, eu não quero ficar plagiando a Regina, mas eu também adoro o Buddy Balastro. Lá do Discovery Home and Health. E os programas de comida do Discovery Home and Health são as terças-feiras. Eu gosto dele, mas tem outros caras lá que também fazem propaganda. Que também trabalham com comida. Eu gosto até daquele mini Masterchef. Que tem aquelas crianças com ideias incríveis para fazer comida. Eu gosto de assistir aquilo lá. Mas assim, é um negócio que se deixar, você vai emendando um programa no outro. Você fica o dia inteiro vendo só programa de comida. E aqui também tem um programa que eu gosto pra caramba. Do canal do Youtube, que é o Panelinha da Rita Lobo. Ela também faz coisas bem gostosas e coisas muito simples. Fáceis de fazer, que dá pra gente fazer a qualquer hora. Eu gosto bastante da Rita Lobo. Eram essas as perguntas. E agora ela me pede que eu taguei mais duas pessoas pra responder. Olha, as pessoas com quem eu tenho mais contato no Youtube, pra ter assim intimidade, pra pedir pra responder uma tag. Eu acho que elas já responderam essa tag. Eu gostaria que a Kim Rosa Cuca respondesse essa tag. Ela é muito divertida, ela é muito alegre. Eu acho que ia ser muito bom. Mas eu acho que ela não tem tempo de assistir os vídeos. E provavelmente ela não vai responder. De qualquer maneira, eu vou mandar um recadinho pra ela. Bom pessoal, era isso que eu tinha pra responder nessa tag. E parece que é uma tag que a gente também não sabe quem foi que inventou. Se alguém souber, por favor, conta pra gente poder dar crédito. E a gente vai comendo, pensando nas respostas. E a gente vai se vendo por aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!